Dias que me enganavas desde pequena Amor com o teu amor já não vale a pena Mas sabes que eu sou contigo O meu coração te diz que não se engana O dia que irás seguir me fala cigana O dia que irás seguir me quando eu for E um dia serás louco de amor Virar os teus olhos negros, feijar-te os teus lábios do céu Descobrir os teus segredos, um pedacinho do céu Virar os teus olhos negros, feijar-te os teus lábios do céu Descobrir os teus segredos, um pedacinho do céu Como é que é? Eu não digo quem tu me queras Eu não digo quem tu me queras Eu vou bailar Eu vou bailar O que que tu me queras O que que tu me queras Eu vou bailar Eu vou bailar O que tu me queras O que tu me queras Eu vou bailar O que tu me queras Eu vou bailar O que tu me queras E tal dolly O me queras Eu vou bailar O que tu me queras E o dia a cheiro é uma cigana E o dia a cheiro é um produtor E o dia serás do mundo de amor Virar os teus olhos negros Seja teus lábios de pé E escolher os teus segredos Comer assim no céu Pegar os teus olhos negros Seja teus lábios de mel E escolher os teus segredos Comer assim no céu Eu li que tu me queiras Eu li que tu me queiras Eu vou bailar Eu vou bailar Eu li que tu me queiras Eu li que tu me queiras Eu vou bailar Eu vou bailar Opa! Arriba! Eu li queiras Seguia mal a voz de namorena Seguia escrever que na voz de pogueira Amor o teu amor já não vale a pena Mas sabes que não sou leio com amor E no meu coração ele diz que não se engana O que irá seguir minha alma se engana O que irá seguir minha alma se engana E um dia serás louco e eu vou Virar os teus olhos negros e já teus lábios do mel Descobrir os teus segredos, um pedacinho do céu Virar os teus olhos negros e já teus lábios do mel Descobrir os teus segredos, um pedacinho do céu Todo mundo! É alguém que tu me queira, é alguém que tu me queira Eu vou bailar, eu vou bailar Eu nem que tu me queira, é alguém que tu me queira Eu vou bailar, eu vou bailar Eu vou bailar, eu vou bailar Eu vou bailar, eu vou bailar Passa barulho! Eu vou bailar, eu vou bailar 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 Vamos lá, mais uma! Música Tudo começou naquela noite Vamos sem querer nos encontrarmos Você me olhou e eu olhei em você Vimos nos olhares, nós tocávamos Quando de vez em paz e sem querer Você me mexeu e eu mexer em você A paz e daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Mas eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me vinciei Eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me vinciei E agora estou a depender do teu tom Quero ouvir! La 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 da! Quique! La 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 da! La 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 da! Quique! E aí Tudo é de novo quando cresci Que só em ti eu estava mais duro Tudo aquilo que eu achava Pouco a pouco se foi transformando E que era apenas fantasia O que eu pensava ser autor A decepção foi muito grande Mas não me esqueci o que pensou Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me iniciei E agora estou a me prender no meu corpo Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me iniciei E agora estou a me prender no meu corpo Agora o bom pequeno passa a ajuda Pode ser É muito fácil, é só fazer assim Agora em chinês Mais alto Isso Avalho 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 Mais alto Isso, agora Ah, eu gostei, me acostumei E aquela noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me iniciei E agora estou não dependendo do teu corpo No vale da aldeia, com tudo o que é bom Chocou a morena e o glóbulo deixou Aos novos e veios, se divertiu Buscar com o padre, vem-se a cristão E o melhor de todos está para seguir É o quê? Ouê, 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 ouá Quando o teu cuido é que eu está Foi o que eu vou, ai, 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 ai A nota gritou, a nota reparou Perdeu tudo daquela mulher Cantou, o maior, o maior, o maior, o maior Hoje eu estou tudo para a minha aldeia No vale da aldeia, com tudo o que é bom Chegou a morena e a prova gastou Aos novos e veios, subiu a tensão Mas que a culpa tem essa cristão E o melhor de todos está para chegar É o quê? Ouê, 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 ouá Quando o seu cuido é que eu vou, ai, 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 ai A nota gritou, o que eu preparou Para ver o que o mundo é que eu vou O que eu vou, o amor, o amor, o amor Vou deixar o sol tudo para a minha aldeia No baile da aldeia, do Itaipão Chegou uma morena e logo a destor Aos novos impensos, sentindo a perdão Escapou um balde, nem exaustão E o melhor do que o luxo está para chegar Oê, 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 oá Quando o seu futuro ele quis mostrar Hoje o mundo vai, ai, ai, ai A falta de dor, a alma desperou Para ver o futuro da filha mulher O povo mandou, o alma criou Hoje é seu futuro, cada dia tem Hoje é seu futuro, cada dia tem A falta de dor, a alma desperou Para ver o futuro da filha mulher O povo mandou, a falta de dor Hoje é seu futuro, cada dia tem A falta de dor, a alma desperou Para ver o futuro da filha mulher O povo mandou, o alma pegou Hoje é seu futuro, cada dia tem A falta de dor, a alma despertou A falta de dor, a alma despertou A CIDADE NO BRASIL 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 Música Passa barulho! A CIDADE NO BRASIL Vamos cantar os parabéns à nossa amiga Sila Faz hoje mais um aninho Certamente vai fazer 25 anos mais IVA Vamos lá Agora, parabéns a você Esta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Então as nossas almas Para a menina se vai Uma salva de palmas E tenha tudo de bom Porque a vida não tem Tenha muita saúde E amigos capaz Olá, mas parabéns Você tenha cuidado Se ainda lhe parta alguma costela Com tantos abraços É verdade Às vezes um abraço muito forte Pode partir uma costela A CIDADE NO BRASIL Então vamos lá Mais uma Agora vamos lá Vem, vem já Vem, vem, vem Vem, vem já Vem, vem, vem já Vem, vem, vem 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 Vem, 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 vem Vem agora que vai começar Esta dança começa agora Vai até o sol ganhar Esta dança começa agora Vai até o sol ganhar Junto-se a nossa gente Sei que vai gostar Junto-se a nossa gente Sei que vai gostar Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem dançar o carimbó português Vem agora que vai começar Vem dançar o carimbó português Vem agora que vai começar Opa! Pega na minha mão E entra pra brincadeira Pega na minha mão E entra pra brincadeira Vem, 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 vem 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 Vem dançar o carimbó português Vem agora que vai começar Vem dançar o carimbó português Vem dançar o carimbó português Vem agora que vai começar Opa! Vem dançar o carimbó português Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem dançar o carimbó português Vem agora que vai começar Vem dançar o carimbó português Vem agora que vai começar Opa! Esta dança começa agora Vai até o sol ganhar Esta dança começa agora Vai até o sol ganhar Juntos e a nossa gente Sempre vai gostar Juntos e a nossa gente Sempre vai gostar Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem dançar o carimbó português 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 Opa! Pega na minha mão e entra pra mim fazer Pega na minha mão e entra pra mim fazer Quem vira o cara embora vai virar a noite inteira Quem vira o cara embora vai virar a noite inteira Vem, 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 vem Vem, 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 Vem agora que vai começar 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 Vem agora Vem agora que vai começar 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 Vem agora que vai接下來 Vem agora que vai começar Vem agora A festa muda, a festa foi boa, eu quero ir aí comer um bocadinho boa. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, manda uma carta pra me avisar, deixo a pedaço do meu coração. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, manda uma carta pra me avisar, manda uma carta pra me avisar, eu quero ir aí comer um bocadinho boa. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, manda uma carta pra me avisar, eu quero ir aí comer um bocadinho boa.